Então, agora chegou a hora de a gente falar sobre algumas curiosidades sobre low-code e no-code. A primeira delas é que várias dessas ferramentas, elas têm um foco específico, tá? Por exemplo, algumas trabalham especificamente com CRM, outras trabalham especificamente com microservices, tá? Exemplo disso, a Sensidia, ela tem uma plataforma de low-code, né? A plataforma da Sensidia possibilita low-code. No próprio portal deles, eles falam disso. Então, é uma ferramenta que é focada na parte de back-end e trabalha com low-code, tá? Você pode colocar, considerar aqui, até mesmo que o WordPress é uma ferramenta de low-code para front-end, porque ele já te entrega várias coisas prontas e é necessário que você simplesmente customize. Então, existem várias ferramentas, várias plataformas que possibilitam que você minimize o seu esforço de implementação, de desenvolvimento, ou que até mesmo faça com que você não precise codificar. Tem um exemplo disso? Ferramentas que geram todo o código do teu banco de dados a partir de um desenho. Era bem comum se fazer ali, antigamente, em ferramentas do tipo Enterprise Architect, AirRing, né? Na época do Windows ali, todo mundo usava o Windows e usava o AirRing ali para modelar as tabelas, né? E com base nisso já se dava ali todo o modelo bonitinho, dava o script de construção do banco de dados. Hoje em dia, né? Até com migration, né? A partir da tua camada de domínios, você já gera também a tua camada de dados. É uma forma de você não precisar codificar aquela camada, né? Então, de certa maneira, é uma ferramenta de no-code para a database. Então, percebe? São várias as camadas que você pode aplicar essas práticas. Existem várias ferramentas, várias plataformas que possibilitam que você vá lá da camada de dados até o front-end. Uma coisa interessante para você falar é que esse não é um conceito novo. Isso vem de bastante tempo atrás. Eu me recordo há quase 20 anos atrás de ouvir pela primeira vez algo relacionado à produtividade, né? A redução de códigos repetitivos ou da necessidade de descodificar algumas camadas. Então, era bem comum, né? Se eu ouvir falar ali de geradores de código, né? Ferramentas que geravam automaticamente parte do código. E mais ou menos nessa época, o Rational Hose, que é antigasso, nem existe mais, ele gerava já toda a camada de back-end, assim, né? Você desenhava ali as classes. Ele gerava ali já um scaffold com propriedades, com métodos, trazia tudo já pré-gerado para você. O que você precisava fazer era colocar a codificação dos métodos, né? Então, já se tinha aí uma produtividade em se manter ali, né? Em se fazer de acordo com o que foi especificado. Era um documento, né? Chegava esse documento na mão do desenvolvedor e junto com ele chegavam ali também os templates, né? Já parte do código implementado. Então, isso não é um conceito novo. O EA da Sparks era uma ferramenta que fazia isso com maestria. Deve fazer até hoje, deve continuar fazendo, né? Desde a camada de dados até front-end. E, assim, existem alguns pontos negativos disso, tá? E por isso que não é tão utilizado assim na atualidade. Mas é um conceito que já é antigo. Há muito tempo atrás, você fala disso, existiam-se projetos como Castle Project, né? Que montava praticamente, ah, eu quero construir um CRM. E você falava mais ou menos o que você queria ali dentro. Ele já gerava todo um código, boa parte pronta, né? Até com algumas funcionalidades prontas. Tem GeneXus, tem a BAP. Então, tem várias ferramentas aí que são antigas, né? Que já tem um bom tempo aí de mercado. Que tinham essa proposta de reduzir o esforço de implementação, de construção, né? De codificação mesmo das aplicações. E é engraçado que sempre que a gente ouve falar disso, né? Naturalmente, o pessoal que tá entrando principalmente na área de desenvolvimento fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa vida, né? Será que meu futuro como desenvolvedor está ameaçado? Eu falo pra você, né? Há 20 anos atrás, falava-se ali que programação ia ser a profissão aí do futuro. Ia se ter aí cada vez mais e mais empregos. E olha, de 20 anos pra cá eu não vi diminuir nem um pouquinho. A área de TI só cresceu. Papéis novos surgiram. E a área de desenvolvimento, então... O que tem de ferramenta, de tecnologia, não tá escrito, tá? Falo que pode ficar tranquilo que é apenas mais uma forma de se construir aplicações. Ela tem um foco específico, um nicho específico e tem contrapontos. Os contrapontos são muito fortes e a gente ainda vai ver um pouquinho mais pra frente nesse conteúdo. E pra gente fechar essas curiosidades, eu diria pra você o seguinte. Low code e no code, eles têm uma diferença bem grande no tocante à possibilidade de customização, tá bom? Então, à medida que o no code não te possibilita praticamente você customizar nada, porque você não consegue colocar código dentro da sua aplicação, né? O low code te possibilita colocar um pouco de código. Então, é possível que você customize algumas regras de negócio, algumas integrações, né? O que te abre aí um leque de flexibilidade muito maior quando se está falando de low code, tá? Então, no code é bem fechado, é um planeta ali extremamente restrito. Você está preso, literalmente, ao que a interface gráfica te oferece pra montar a tua aplicação. E no low code você já consegue um pouquinho mais de flexibilização. Então, de repente, alguma regra de negócio que não é atendida, né? Ou, sei lá, algum tipo de integração que precisa acontecer, você consegue fazer de uma forma mais fácil. Eu não estou falando que no code te impossibilita. Algumas ferramentas de no code, você abre ali a fazer integração, né? E aí você consegue configurar os parâmetros de entrada, de saída, URL. Mas, assim, acaba ficando uma linguagem, né? Pra quem não conhece de programação, tentar colocar, montar essas integrações, às vezes, é um desafio. Porque tem que se pensar no JSON, que é gerado, que é retornado, ou no SOAP, enfim. Então, acabam virando aí obstáculos também pra plataformas principalmente de no code, tá? Então, essa é uma curiosidade e um ponto importante a ser considerado. No code te fecha mais, você tem menos possibilidade de customização e low code tem mais possibilidade de customização. E nesse contexto, tanto as ferramentas de no code quanto low code, muitas vezes, geram códigos que são praticamente impossíveis de se dar manutenção. Então, é um aspecto aí muito importante pra se tomar cuidado, né? No momento de escolher uma dessas ferramentas. Tanto no code quanto low code, é importante entender como que ele gera esse código final, né? Como que ele é disponibilizado. Afinal de contas, talvez um dia você queira mudar de plataforma, né? Ou então, evoluir a tua codificação com alguma coisa que não exista dentro dessas plataformas. Aí você vai precisar extrair o código pra poder fazer uma refatoração. E se o código for impossível de ser mantido, evoluído, alterado, aí fica realmente muito complicado, tá bom? Um ponto importantíssimo aí pra você considerar. Esse conteúdo fez sentido pra você, Arq? Caso positivo, eu vou te pedir dois favores. O primeiro é pra deixar um like, porque isso ajuda a gente a evoluir o nosso canal, a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. E o segundo é compartilhe com um grande amigo teu, com um colega que goste também de arquitetura. Isso vai ajudar ele e vai ajudar a gente também a trazer mais e mais conteúdos como esse pra você. Bacana? E pra gente fechar, essa aqui é uma parte de um conteúdo maior. Se você quiser assistir o conteúdo na íntegra, corre lá pro nosso canal do YouTube, porque já está disponível. Legal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.